Uma descoberta que pode mudar a história do Budismo. Após três anos de escavações e análises no santuário mais antigo do mundo, foram encontrados vestígios de uma estrutura de madeira no lugar do nascimento de Buda, o que permite datar pela primeira vez o começo desta religião. Estudos do material achado debaixo do templo Mayadevi, em Lumbini, sugerem que o sábio nasceu no século VI a.C., dois séculos antes do que se pensava. A vida de Buda, que segundo estudiosos, renunciou à riqueza material para buscar a luz, é conhecida apenas pela tradição oral. Diz a lenda que quando a mãe de Siddhartha estava grávida, a caminho da casa dos pais se agarrou a esta árvore, onde realizou o parto. Patrimônio da Unesco, Lumbini, que fica perto da fronteira com a Índia, é um dos centros de peregrinação mais importantes no Budismo.